Monarque, você já ouviu falar em Revolta de Atlas, Zayn Render? Tem aí, eu acho. Satoshi Nakamoto é John Gault. John Gault destruiu a ditadura. Calma, calma. Satoshi Nakamoto é quem? É John Gault. Você sabe quem é o Satoshi Nakamoto, é isso? Não. Isso é uma parábola. Ah, entendi. Uma metáfora. É que eu não sei quem é John Gault também. É o livro, você não disse que ganhou o livro de presente? Quem disse que eu li, pô? Mas tem filme também, pô. Tem filme, tem tudo isso. A história do Atlas Struggle é que existe um Harden, existe um empresário, e ele não consegue fazer nada, que tudo que ele faz, ele sofre arbitrariedades, como a maioria dos empresários sofrem, porque ele é um cara honesto e tal, ele é um cara que acha que existem direitos naturais, e a ditadura lá acha que não existem direitos naturais, que os direitos são positivos e vem da caneta de quem tem poder, não é isso? A lei da força. A sociedade, na história da humanidade, ela já foi muito mais violenta do que é hoje. Seus bisavós deviam tratar seus avós de maneira muito mais violenta, a gente vem passando por uma série de revoluções humanas, espirituais, institucionais, não é isso? Só que isso não é dado como certo. Há situações na humanidade que a humanidade decaiu em vários aspectos, não é isso? O mundo deixou de aprender a ler e escrever, por exemplo, no colapso da Era do Bronze, a maioria das cidades deixaram de existir. Isso é possível, certo? E eu acredito que isso vai acontecer se o Bitcoin não prosperar. Mas voltando para a conversa lá do Atlas Struggle, a solução foi um engenheiro, um cara que teve uma ideia de tirar as pessoas do sistema. Ele, em vez de lutar com o sistema, ele simplesmente tirou os produtores do sistema. A regra de Pareto do 80-20, eu não sei se você ouviu falar, isso funciona... Quando você vai para os grandes números, a distribuição da maioria das coisas, ela tende a ser uma gaussiana, uma normal, as coisas tendem para a média. A maioria das pessoas que tem altura entre 1,50m e 2m, beleza? Uma pessoa muito menor que 1,5m e muito maior que 2m... É raro. É muito mais raro. É uma curva no meio. Menor do que 1m e maior do que 2,50m existe, mas é mais raro ainda, né? Ordem de grandeza é mais raro. Pronto. E baseado nessa ideia, o cara chega à conclusão, na teoria das elites de Pareto há mais de 100 anos atrás, que isso é verdade, né? Que 20% das pessoas detêm 80% da produtividade, da riqueza, da sociedade, mas isso também funciona composto. Se você pegar 4%, vão ter 64, não é isso? Se você for multiplicando, você vai... Você precisa de menos de 1% para ter... Menos de 1% das pessoas gera uma parte da riqueza da sociedade. O PIB da Venezuela não caiu várias vezes, saindo 20% da população, porque perdeu 20% das pessoas? Porque perdeu 20% das pessoas que tinham a riqueza, das pessoas que eram engenheiros, médicos, empresários, pessoas que tinham dinheiro no país, não é isso? Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Os vagabundos, a gente não precisa convencer nenhum. A gente só precisa convencer a maioria dos produtores, as pessoas que contribuem para o sistema. Quem está me ouvindo aqui, que acredita que vai ganhar a eleição, pense sinceramente, olhe no espelho. Você acha mesmo que o Brasil vai... Que alguém vai mudar... Vai ganhar a eleição para mudar alguma coisa nesse país? Quando eu nasci, tinha muito mais criança do que velho nesse país. Tem mais criança ou idoso nesse país hoje? Não sei, não sei. Tem muito... Tem mais gente da minha idade, de 40 anos, do que de 4. Isso é um problema. Acabou, não vai ter previdência, bicho. Imóvel... O que você acha que vai acontecendo em imóveis no Brasil, com a população das cidades caindo, como já está caindo no Nordeste? A queda de população é exponencial. Quando começa a cair de vagazinho o Japão, vários países que aconteceram isso, são exponenciais. A Europa aconteceu isso, mas tem gente querendo migar para a Europa. O Canadá aconteceu isso. Tem gente querendo migar para o Canadá. O Brasil tem a segunda maior fecundidade das Américas, só perde para o Canadá. Vai recuperar a fecundidade? O que poderia fazer para recuperar a fecundidade? Recuperar... Acabar com o negócio de privilégio feminino. Vai acabar com o privilégio feminino? Vai acabar com falsa acusação de estupro? A gente vai passar leis? Leis que vão defender os direitos dos homens? Não vai, bicho. A motivação é exatamente essa, né? Então, não adianta você querer mudar o sistema. Você tem que mudar o seu sistema. Eu, se eu fizer o meu contrato de casamento, eu vou ser julgado pelos juízes que eu escolher, que vão ter, não é isso? Partes da chave. Cada um bota um scroll. Exatamente, com scroll. Eu escolho a pessoa que vai ser meu testamentário, que vai fazer o negócio lá, independente de lei positiva, de lei natural das pessoas que eu confio. Agora, só é possível isso se você tiver propriedade real. Através de Bitcoin, através de Smart Contra, tudo isso que está conversando aqui. Agora, a maioria das pessoas que ouvem isso, ah, é complicado, não sei o que lá. Rapaz, a energia elétrica há 200 anos atrás era bem mais complicado. E quem se recusou a usar a energia elétrica foi obliterado financeiramente. Quem se recusar a utilizar Bitcoin provavelmente vai ser obliterado financeiramente também. A janela está acabando. Vocês vão ter mais uns dois anos aí, no máximo, de normalidade de real, não é isso? E mais uns cinco podendo comprar Bitcoin legalmente, né? E aí, depois, os caras vão fechar o sistema financeiro com a CBDC. Nas fazendas de escravo. Nas fazendas de escravo. Você só vai poder obter Bitcoins. As estalecas, né? Vamos ver, todo mundo vai ver as estalecas. Na Bolívia não pode ter... A Bolívia é um dos países mais atrasados aqui da América do Sul, da América Latina. E, tipo assim, lá na Bolívia não existe corretora. Para você comprar Bitcoin na Bolívia, não sei se você conhece algum boliviano, eu conheço alguns que eu trabalho no comércio aqui em São Paulo, eu conheço alguns bolivianos. É um país extremamente fechado. Lá não tem McDonald's. Lá não tem essa cultura de fast food, iFood, esses negócios. Essas facilidades que nós temos aqui, lá é proibido. Lá é um país... Você acha que aqui é Feudal? Você acha que aqui é Feudal? Lá é pior ainda. Lá é pior ainda, cara. Lá é pior. É como se os caras estivessem, tipo assim, 100 anos atrás da gente. Entendi. Nessa infraestrutura de facilidade. Você não tem uma corretora, você não tem uma facilidade... Mas não dá para comprar Bitcoin em qualquer lugar do mundo? Então, com P2P dá. Com P2P dá. Se você conhecer um cara, por exemplo, Machado P2P do Twitter, que ele vende Bitcoin. Só que ele vai ter que querer comprar na sua moeda, né? Isso. Aí você vai aceitar... Como é que é o nome lá da moeda da Bolívia lá? Sei lá o que... Vai imprimindo também? Quem tem... Quem vendeu tudo e ficou em Bitcoin? Só com VPN, pô. Que nem não funcionou no Brasil. Ah, VPN, acabou. Não, mas você não tem que depositar, não tem gateway. Como é que você vai se livrar daquela merda ali? Você transforma o seu Bolivar em real e transforma real em Bitcoin. Como? Você vai depositar isso para ir parar na Coinbase? Aqui no Brasil, você não consegue fazer um depósito para a Coinbase? Consegue, consegue. Como, como? A Coinbase concede nos Estados Unidos, ele só vai aceitar depósitos nos Estados Unidos. Eu fiz um depósito na Coinbase já. Não, você tem que comprar o SDT aqui, o dólar sintético aqui. Eu fiz, eu fiz, gente. Em real? Em real. Eu fiz. Eu acho que inclusive eu usei o Pix. Não, pô, a Coinbase está vindo para cá, para o Brasil, pô. Ah, eles botaram a atividade aqui, né? A Coinbase está vindo para cá. Eu usei o Pix, inclusive. Algumas dessas empresas devem ter dado a solução que a Binance fez de botar um intermediário local. Agora, esses intermediários locais não vão existir logo em pouco tempo. Aí acabou a brincadeira. É o que eu... Você perguntou, ah, porque eu não quero sair daqui. Infelizmente, você já se doxou. Eu me doxei. Estou ligado. Você é um dos ataques... Eu já estou queimado. Você já está queimado, exatamente. Mas a maioria das pessoas que comprarem Bitcoin e não se expuserem, elas vão poder viver muito bem aqui. A criminalidade do Brasil nos próximos anos vai despencar. Bolsonaro não teve nenhum ato dele que reduziu a criminalidade. Zero. A criminalidade foi reduzida. Os dois fatores principais de redução de criminalidade, inclusive já acontecia antes dele. Contemem a criminalidade caiu, pô, absurdamente dois dígitos. O que a criminalidade no Brasil vem diminuindo por dois fatores. O primeiro é o demográfico. Você já viu alguém virar estuprador depois de 70 anos? Não. Você já viu alguém virar usuário de cocaína, de usar craqueiro depois de 70 anos? É, se virar depois de 70 anos, eu acho que ele não vive por 71. Exatamente, não é isso? Dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Se você frequenta a delegacia, se você já foi para uma cadeia, você sabe que a maioria das pessoas que estão presas, elas cometeram crime até 25 anos e a maioria das vítimas e dos autores, eles são adolescentes ou adultos muito jovens. O número dessas pessoas está reduzindo quase 10% ao ano. Porque a fecundidade caiu 10, 15% ao ano há 15, 20 anos atrás. Então, esse é o principal fator. Isso explica 70 ou 80% da queda da criminalidade. Certo? E com isso, eu posso lhe garantir. Também a expectativa de vida não é muito alta, né? Dessa galera, né? Pois é, ainda tem isso. Não tem renovação. Acabou, eles não morrem. Exatamente. Já não nasce, já está morrendo. Além disso, além do principal fator explicando a queda da criminalidade, se é a questão de fecundidade que despencou, a fecundidade no Brasil tem caído, tipo, 10% ao ano. Tipo assim, esse ano da pandemia foi no que nasceu menos gente na Bahia desde sempre, desde que existe registro há mais de 40 anos. O que é esquisito, né? Porque se todo mundo ficou preso dentro de casa, eu acho que não tinha nada melhor para fazer além de sexo. O problema é ter aumentado. O problema é as pessoas fazem sexo. Mas houve um aumento muito grande dos divórcios nessa pandemia. É, eu fiquei sabendo. Foi maior do que antes, porque, pô, velho, você aturar a pessoa ali todo dia do seu lado ali também... Difícil, né? É um teste para o seu casamento.